Música Olha, mocha, essas de pão, as vinhas Bom dia, gente Ignorem a cara de sono, mas daqui agora é 7 horas A gente acordou cedo pra ver as... A gente achou que era arara, mas acho que não é araraninho Eu chamo de cocota Mas acho que tem gente que chama de outros nomes E ela é aquele pássaro verdezinho, mas esse aqui não é todo verde Ele tem várias cores junto, por isso que nos confundiu Como se fosse arara Eles são tão lindos, e eles não cala a boca, eles estão voando loucamente Tem vários, vários, vários Acho que tem um ninho deles aqui nas faleças São muito lindos E não deixa a gente dormir, né? Porque eles ficam gritando Esses buracos aqui, acho que é o ninho delas É, elas estão entrando, ó Olha só Ai, tem um outro tipo de passarinho Olha lá, amor, aquele ali, ó Da barriga vermelha Ui Vocês querem café? Gente, acho que daqui vai até lá no seu onde Cheio de ninho deles Tem um outro tipo de passarinho Depois de vermelha Um outro tipo de passarinho Um outro tipo de passarinho Olha, tem várias lá Cada buraco é um minho Pessoal, essa cidade aqui, Las Grutas Ela é uma cidade bem pequena Ela tem em torno de 8 mil habitantes Mas ela recebe cerca de 400 mil turistas por ano A gente achou que ela tinha várias grutas Mas dizem que na verdade ela tem uma só São cinco parece, só que pelos comentários da internet Diz que uma só é considerada gruta O pessoal comenta que a praia é muito bonita E a gente escolheu aqui pra dormir Porque realmente as fotos pareciam ser bem legais E eu e o Patrick a gente adora animal Adora ver documentário de animal Adora ver documentário animal na estrada A parada que já valeu só pelos passarinhos e os ninhos deles Então assim, eu tô nem aí se não tiver gruta, não tiver nada Porque só ver os passarinhos assim tão próximos Pra mim já valeu a pena E dizem que aqui, diziam em alguns comentários Que a água era cristalina, que dava pra fazer snorkel Mas eu acho que não dá não Só se tem outra prainha que a gente não sabe onde é que tá É que aqui parece igualzinho o Porto de Galinhas, né Tu chega uma hora, o mar tá lá embaixo Daqui a pouco o mar tá aqui, aqui onde a gente tá Até eles falam pra tomar cuidado Quando for conhecer as grutas Que diz que a maré sobe do nada É, deve ser perigosa Pode ficar empenhado aí no meio das grutas A gente tá acordando, a gente não tomou café da manhã ainda Porque a gente veio ver os passarinhos, que eles não calam a boca E aí a gente resolveu dar uma passada aqui na praia A água veio até aqui onde a gente tá de noite Agora ela tá muito lá longe E pra ir até lá, daí tem que molhar todos os pés E tá frio, 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 frio Tá indo bem, né Graças a Deus Era isso que o povo queria Frio, frio, frio Já fechou minha garganta, já Quando eu levantei Muito bonitinho Gente, cheio de vinho Cheio, cheio Uma outra coisa, pessoal Que essa praia O tio dela recebeu tantos turistas Sendo que a cidade é bem pequena É porque as águas são relativamente quentes Considerando que ela fica na Patagônia Então os turistas querem água quente E aí por isso que eles vêm pra cá Principalmente na alta temporada A gente tá aqui na baixa temporada Por isso que a gente resolveu Desobedecer a placa de Proibido dormir na hora Porque é baixa temporada Não tem ninguém É, diz que até os policiais deixam Quando é baixa temporada assim Eles são tranquilos Porque não tem muita gente Tem bastante placa de nó acampar Também Então não é um lugar Principalmente aqui, Fê Isso aqui tem risco de cair Mas eu acho que tem risco de cair Porque os passarinhos fracos Eu acho que perde um pouco da estrutura Porque tem uns buracos que não tem nem fundo mais De tanto que eles cavocaram Vai, deixa os bichinhos Diz que a cidade, gente Foi, ela foi construída por acampamentos Não sei muito bem o que quer dizer isso Mas acampamentos me fazem pensar Que são pessoas que acampam E aí foi um grupo, né De pessoas, pequeno Mas a cidade finalmente explodiu Quando começaram a construir hotéis E um cassino Então foi onde começou a vir um monte de turista E a praia aqui também Ela tem baleias franco azul Que elas ficam aqui em datas mais sazionais Pra essa região aqui da Patagônia Acho que vai ter bastante passeio com baleia e coisa Pra baixo aqui, umas duas horas daqui É aquela famosa península Valdés Que aí lá tem um monte de baleia Tem um monte de coisa Então provavelmente elas devem fazer esse estragamento todo aqui Se tiver sorte, pega elas ainda Ah, 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 ah Ela não respondeu Não quer papo Olha, pessoal Aqui na bandeira A gente tem mais uma Uma arte Falando do 2 de abril Que é quando começou A guerra das Ilhas Malvinas Tem isso por todo o país Aqui na Argentina A Argentina Quer as Malvinas Os britânicos Não querem dar Eu tenho uma ideia E as Cocotas Maricato Acho que já ouviu falar Chamarem de Maricato Suricato Não, suricato não Maricato Não sei Continuo gritando loucamente Discundo Maricato Maricato Não sei Maricato 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 O que é isso? O pessoal perguntou de preço e demais, a gente não fez ainda o vídeo do mercado, mas o café aqui a gente já viu que está custando aqueles básicos de 500 gramas mais ou menos que a gente compra no Brasil, de pacote a vácuo, está uns 60 reais mais ou menos para o brasileiro aqui. E o filtro também está bem caro, então o que a gente fez? A gente trouxe tudo que tinha de café lá do Brasil, a gente tem aqui, trouxe um quilo do café do mercado que a nossa dina nos deu, mais esse cerrado mineiro aqui, 250 gramas, tem mais uns sachês aqui que a gente tinha também, do Santa Mônica, a gente trouxe um quilo do Lor de grão para moer também, a gente trouxe dois pacotes normalzinho a vácuo e trouxe dois solúvel também. No viagem com café não pode faltar café, né gente? E 60 reais é dureza, provavelmente a gente vai passar, vai ter que comprar em algum momento, mas acho que talvez nem seja aqui, talvez seja no Chile, porque a gente trouxe bastante café. Então, se for vir para cá passar um mês, alguma coisa, traga bastante café para vocês, porque aqui você não paga a cara. A gente aqui, a gente não tem torradeira, e aí eu estou tentando dar uma tosadinha no pão, mas na torradeira deu certo, porque é só dar uma tosadinha, tenta virar. Vai dar uma tosadinha. Onde a gente está indo agora? Vamos conhecer as grutas, né, que dizem que quando, parece que é quando sobe a maré, aí formam umas piscininhas, aí quando a maré baixa, fica só umas piscinas dentro ali das grutas. É, eu vi que às vezes os idosos e as crianças preferem ficar nas piscinas do que na praia em si. Até porque eu não consigo identificar onde é que ficam na praia, mas você tem que ficar atravessando esse lodo aí, até chegar na água. Ah, lá, lá, acho que chega mais fácil. Ah, lá pode ser só a praia mesmo. Ali onde a gente estava era proibido dormir em motorhome, mas tinha uns 5, 5 do mundo. E tá chegando mais um aí. E tá chegando mais um, eu acho. Nossa, já esquenta. Por que grita tanto? Ele é uma gruta? Ali é a gruta? Nossa, a água faz essa saída de dentro da pedra. Por que não estava indo lá de cima? Não, então, você deve ter ido. Ah, que cura. Olha que lindo, passa a água. É cheio. Vem cá. Vem dar uma olhada pra galerinha. Isso aqui eu acho que é uma gruta. Mas isso é muito doido, parece que a água tá saindo de dentro da pedra, ó. Porque lá em cima tá tudo seco. É daqui pra baixo que sai a água. Olha que legal. Lá em cima tem uns apartamentos chiques. Lá eu acho que é um hotel, ó, né? É um hotel, suíte e spa. Hã? Suíte e spa. Ai, chique. Gente, eu acho que aqui tem umas grutinhas. Grutinha, 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 grutinha. É. Vou trocar o nome de Las Grutas para Las Grutinhas. São pequenininhas. Olha a quantidade de pássio lá. Ó, gente, eu acho que aqui tem uma grutona. Eu vou ter que ultrapassar a água. Parece que a pedra tá chorando. Ó, essa aqui não é funda. Mas, ó, lá é fundão, amor. Será que dá pra entrar? Aqui é grande, ó. Ih, eu vou passar na água. Passei. Olha aqui. Ah, essa aqui é gigante, hein? Ah, essa aqui é uma gruta mesmo. Nossa. Ele não vai perder, não. Ó, gente, acho que ela sai lá do outro lado. Tem uma saída lá do outro lado. Aqui é uma gruta, de verdade. Vamos lá para o outro lado. E a árvore segue chorando. A árvore, a pedra segue chorando. E aqui é o outro lado dela. Ah, mas... Aqui é melhor quando entrar dentro. Ui! Ui! Nossa. É seguro que tá aqui dentro? Não sei. Mas estamos. Né? Essa aqui é grande. Não. Olha quanto isso. Elas estão brigando Pessoal, aqui está o mar A água é clarinha, bem bonita Essa parte que eu acho que é melhor Realmente com a praia É mais praia Lá onde a gente estava parecia lobo e depois praia Então provavelmente os turistas ficam tudo aqui Aguentando os passarinhos fazendo um barraco Que é isso que eles estavam fazendo lá Eles estão brigando Eles querem ficar dois por buraco E aí acho que eles estão formando os par Aí eles estão tretando Agora a gente vai voltar pra Kombi Organizar tudo e ir pra Porto Rádio Vamos ver se a gente consegue lavar roupa lá Porque agora esfriou E aí a gente estava com muita roupa de verão suja E eu preciso lavar as de verão Pra ter espaço pra começar a colocar as de inverno suja Que eu vou com mais espaço ainda Então provavelmente a gente vai ficar pro Porto Madre hoje Olha gente aqui tem um centrinho Que vai pra lá E que vai pra cá Só que tá sem fechar pra hora o que? Nove? É nove horas Nove horas da manhã É que você deixa o risco pra comida É verdade É feirinho Talvez ser montado hoje É de sábado? É É É Na noite não tem nada lá É Mas gente aqui tem um centrinho Que vai pra lá E que vai pra cá. Só que tá sem fechar, que hora é o que? 9? É, 9 horas. 9 horas da manhã. Tem bastante coisa pra comer, né? É feirinha. É verdade. É feirinha. Talvez ser montada hoje. E é sábado? É. Aqui tem um polvo de metal, provavelmente de... Algum material reciclado. Lá tem um flaminho. E um peixe. Ali tem, acho que, um... Calaumarinho. Cavalito de mar. Cavalito. Aqui tem um restaurante. L'Antonio II. Parrilha. A gente não comeu aquela vez parrilha. Acho que não vai comer de novo, né? Porque tá caríssimo. Pra nós. Então... Quer olhar o motorhome? Pode ser que seja, né? Pode ser que seja, né? Pode ser que seja, né? Aqui tem um caranguejo, gente. Que bonitinho. Caranguejo tá bonito. Tá. É o siri-cascu. Partiu, para quem estiver vindo aí, vale a pena visitar as grutas. Só para ver os bichinhos ali, já vale a pena. É verdade. E tem a gruta, é bonita. A gruta que existe, é bonita. É, a gente fez um assalto bem legal isso ali. Então vale a pena parar. Então pessoal, finalmente estamos na rota 3, que é mais do que de onde a gente tinha parado, né? É, provavelmente agora. Agora a gente já tá mais à frente. Agora a gente tá mais à frente, graças a Deus e graças às energias positivas de vocês. A gente colocou aqui no GPS pra ir pra Porto Madre. A gente quer ver se lava a roupa lá e conhecer a cidade. É uma cidade grande, então tem que ter mais cuidado com a Kombi, onde estaciona, guardar bem as coisas. Tá dando aqui 2 horas e meia basicamente pra chegar lá. São 250 km. E hoje vai ser pouca estrada hoje, até considerado os últimos dias. E hoje vai ser pouca estrada hoje. 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 O lavadeiro, onde está aberto Então pessoal, chegamos aqui em Porto Madre A primeira coisa que eu preciso falar é que a cidade é gigante E eu não imaginava Porque tu vai vindo, é só uma cidadezinha de estrada de chão Assim, minúsculas, minúsculas Do nada, abre um negoção gigante Que parece que você está em Buenos Aires de novo, gigante E a gente chegou aqui agora, é uma e pouca A lavanderia está fechada, ela é das nove a uma E depois só das quatro e meia até as oito da noite, eu acho Só que, está fechada agora Se a gente largar as roupas às quatro e meia Vai ficar pronto só amanhã E a gente não queria dormir aqui hoje A gente queria tocar ficha Então a gente está pensando o que a gente faz E todas as lavanderias provavelmente assim Pelo jeito a cidade aqui tem os mesmos horários das outras cidades da Argentina Que eles fazem aquele soninho da tarde Que a gente não é acostumado E a gente não se encaixou ainda nele Eu acho que é para as cidades da Patagônica, né? A gente está mais tarde Ah, pode ser Aí a gente está ralado A gente precisa achar uma lavanderia de manhã Para poder tentar pegar pelo menos no mesmo dia E não perder muito tempo na cidade por causa da lavanderia E a gente está começando de roupa para lavar Então a gente vai pensar aqui o que a gente vai fazer E a gente vai pensar aqui o que a gente vai fazer O que vai ser aí? É um estrogonofe Ou um fricassê Para quem é de frango Gente, a única coisa que vai ter nesse canal direto É a estrogonofe Que é a coisa que eu mais gosto É a mais fácil de fazer É a mais rápida E é isso A gente parou Estamos aqui na beira da água É do rio? Da praia? O que é isso aqui da praia? Mano Tem uns três motorhomes estacionados atrás da gente A gente está se questionando se Depois a gente coloca no estacionamento pago Ou se a gente deixa aqui Porque tem quatro motorhomes aqui, né? Mas uma coisa que eu noto assim Que todo mundo fala Ah, estão assaltando carro de estrangeiro Ah, estão fazendo não sei o que para estrangeiro Então assim Os motorhomes que são ali são argentinos Então pode ser que não mexam no deles Mas mexam no nosso Porque a placa é estrangeira Mas acho que o Patrick vai dar uma voltinha Para perguntar para o pessoal dos bar Aqui se é tranquilo ou não A nossa ideia não é passando a gente aqui, né? Então provavelmente a gente vai mostrar para vocês a cidade E depois ir Vamos conhecer aqui um pouco a cidade E seguir mais um pouco E onde eu vou lavar roupa Não sei ainda Está explodindo o saco de roupa suja Tinha que lavar as cobertas Então assim Esse negócio de lavar está sendo bem chatinho para a gente Mas é isso Vou fazer agora um almoço O arroz está pronto Vou fazer só a carne aqui e o molho Olha gente A situação das roupas Para lavar Não cabe mais uma calcinha dentro Está bem cheia Ela está aqui em cima dos nossos dois armários auxiliares de comida E aqui no canto é a sacolinha do papel higiênico Que fica do lado depois A gente coloca os casacos aqui que a gente está usando na hora Porque às vezes está dirigindo lá na frente e fica frio Daí eu só puxo para frente Aí eu gostei que os casacos escondem o coisa de roupa suja Mas não cabe mais nada Tipo, não sei agora onde é que a gente vai colocar as roupas sujas Que eu não acho que a gente vai conseguir lavar tão cedo aí Qual que é o sorvete? Dois O que você quer? O que é que tem? Creme É, pode ser de creme, meu O sorvete Quanto foi o sorvete? Cinco, seis Está começando aqui a farinha já O gosto diferente que tem Esse sorvete tem gosto de quê? Diferente Aqui é meio que uma zona azul, né? Como a gente tem no Brasil Paga, eu acho, 400 pesos a cada tanto tempo que tu fica Eu não descobri quanto tempo é Mas eles só cobram a partir das quatro e meia da tarde Pelo que ele falou Que deve ser quando o pessoal volta para o sorvete É, exatamente Então ele falou Ah, se quiser pode deixar ali Que agora não vou comprar nada Só É só pela Mas não era nem pelo preço que a gente estava querendo saber, né? Era mais pela segurança Pela segurança Ele falou que não passa nada Mas ele disse que não passa nada Seguro Aí eu deixei bem na frente do quiosco dele Que ele está ali Então, a princípio É para estarmos seguros E tem um monte de motronga aqui E compramos o sorvete dele Aí compramos o sorvete dele também Foi quanto sorvete? Foi cinco ou seis reais E realmente, está tudo fechado Porto Madrinha Confesso que eu não fui muito fã do gosto do sorvete Não consegui identificar gosto, é? Até onde a maré sobe Tem gente anando de caiaque lá A maré está bem baixa Provavelmente deve subir no fim do dia Ó, pessoal Aqui tem a história desse Não é um trapiche, né? É, para nós é um trapiche no Brasil Mas aqui é como se fosse um Como é que é? Muele Eles chamam de Muele Que é o Muele Comandante Luiz Piedra Buena Ele foi construído lá em 1909 E ele tem 447 metros Acho que nem sei se dá para ver direito aqui na GoPro Porque ela fica longe 447 metros de... Para dentro lá do mar Ele tem 447 metros aqui de longitude, né? E ele era usado para trazer os... Aqui tem as estatuticas deles também Ele era usado para trazer e levar produtos aqui, né? Para a região Quando não tinha ainda ferrovias e tudo mais Mas aí lá em... Perto de 2003 já não era mais usado, né? Isso aí foi lá no início do século XX Em 2003 já não era mais usado para nada Em 2003 já não era usado para nada, né? Aí eles começaram a trazer para cruzeiros A temporada de cruzeiros aqui é de outubro a março E recebe mais ou menos 40 cruzeiros por ano aqui A praia aqui, pessoal Em alguns lugares falam que ela tem de 4 a 5 quilômetros de extensão Ela não é uma das praias com água mais quente Na verdade ela fica ali em torno de 18 graus Mas na Península Valdez aqui Querendo ou não, ela ainda fica entre as mais quentes Tem bastante coisa de esporte radical Vou tentar filmar para vocês É kitesurf, provavelmente, né? Porque tem muito vento É caiaque também, stand-up, perro Tem bastante coisa que o pessoal faz Tem snorkeling aqui, né? Tem um passeio que é muito legal Que é nadar com um leão marinho, parece Não sei, nem se pode nadar com um leão marinho Eu acho que ele deve atacar, mas... Mas o pessoal faz A gente estava dando uma olhada ali nos passeios E a gente já tinha explicado para vocês Que os passeios são bem salgados aqui Porque o real está muito desvalorizado Aqui o principal, na verdade, é a porta de entrada para a Península Valdez A famosa Península Valdez Que é um lugar onde você tem que pagar para entrar Para ver os pinguins, lembra? E lá dentro tem um parque gigante Onde tem pinguins, leão marinho, baleias Um monte de animais marinhos Um monte de youtuber vai lá Você já deve ter visto Só que muita gente... Vai e volta reclamando E nós, nesse trajeto aqui na Argentina A gente encontrou uns 3 ou 4 casais no caminho E todos eles falaram Não vão na Península Valdez Não vale a pena Não vão na Península Valdez Um quebrou o vidro logo que entrou lá Uma pedra Algum carro passou e quebrou a pedra Jogou a pedra Jogou a pedra no vidro deles Eu lembro que o do Vibe de 2 Também quebrou o deck Alguma coisa do deck deles lá Porque é muita estrada de terra Assim, é uns 70, 80 km Só de terra E aí tu chega lá Tu vê um pingo de pinguins Não vê quase nada Dependendo da época, né? Parece que tu não vê muita coisa E quanto que está o ingresso? A época é agora Que a gente não consegue ver E o ingresso está equivalente a 30 mil pesos Ou seja, 150 reais só pra entrar lá Só pra entrar E aí mais, né? Os estragos que pode ter no veículo A gente já tinha decidido antes de ir Que a gente não ia fazer Porque quando a gente viu o vídeo do Vibe de 2 Na época a gente achou O trajeto pra eles ir até lá Parecia que era legal Mas quando chegaram lá Acho que até eles desanimaram um pouco Pela quantidade de pinguins Então a gente já tinha decidido lá naquela época Que não ia fazer E aí agora encontrando outros casais Ficou mais claro ainda Que a gente não vai fazer isso Só que a Península tem... Só uma coisa que eu vi Tem um passeio, gente Que eu acho que deve ser muito legal Que é pra ver as baleias E aí eu fiquei super afim Mas deve ser muito caro Tu viu uns passeios ali Que tá 500 reais por pessoa, né? É, o pessoal que cobra pra levar lá E tudo mais Normalmente é uns 100 mil pesos 150 mil pesos Aí sai muito caro É, daí daqui ainda Dá mil reais o casal, sabe? Não tem condições E agora a gente não tem condição nenhuma De bancar um passeio desse Então assim... A gente já não tava muito afim De ir lá por causa disso E também... Sei lá, vai que detona a Kombi A gente acabou de arrumar ela É, exato A gente quer chegar no Troy Depois a gente vê o que a gente... Depois a gente vê o que dá pra fazer com o resto Não dá pra arriscar ela não Vou mostrar pra vocês A gente tá fazendo aqui o trapiche Ele é gigante Então a gente vai mostrar pra vocês Pessoal, uma curiosidade É que aqui no verão O sol se põe às 9 horas da noite Então é por isso que eles têm muita coisa Que abre das 9 às 1 E depois das 4 e meia Às 8 Que é bem diferente Do que a gente tá acostumado Provavelmente é por causa do sol O sol se põe muito tarde Um outro ponto legal É que ela é uma praia Completamente acessível Tanto aqui no trapiche Vou mostrar pra vocês Tem uma rota só pra cadeirantes Como parece que na areia Também você encontra algumas pistas Então ela é considerada Uma praia acessível Eu não sei se ela tem aquelas Aquelas cadeiras de rodas Especial pra andar na água Mas eu acredito que tenha E ali tem um centro de turismo Onde tem um banheiro A gente conseguiu wi-fi aqui perto Então é bem legal Assim, bem estruturado o espaço Me parece muito Com o banheiro camburil É, pode ser Até a orla lá O negócio gigantesco aqui De extensão Extensão de areia gigante Porque a maré desce e sobe E tem esse trapiche lá também Tem um trapiche Não tão grande assim Mais grande, é Parece bastante assim Bem bonito Só não tem os arranha-céu gigante É Os arranha-céu aqui São tão mais normais Vem aqui pescando Lá tem um barquinho Aqui é bem verde Aqui é bem verde A baleia franca Que todo mundo vem ver aqui A baleia franca austral Ela vem pra cá Pra se produzir ali De maio a dezembro Ou seja, quase o ano inteiro Se for parar pra pensar Mais da metade do ano Então por isso que Muita gente vê Muita baleia E diz que é quase certo Tu ir nesses passeios E ver uma Eu fiquei muito afim E o problema é que A gente não vai ficar aqui Muito tempo Provavelmente a gente vai ficar Aqui só hoje E aí a gente Talvez eu pensei Até ficar um pouquinho Mais de tempo Pra gente poder Talvez pegar um passeio De baleia A gente tá cheia De passarinho Aqui na corda Encelerado Elas têm gestação De 12 meses A gente aqui no tapete Tem a bandeirinha De todos os países Aqui tá do Brasil Tá meio enrolada Da mesma forma Que o Brasil Tá meio enrolado Que a Argentina É Brasil Caminha Caminha Caminha, caminha 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 � Esse aqui é o famoso Manuel Belgrano, diz ali que ele foi o criador da bandeira nacional da Argentina e ele tem monumentos por toda a Argentina, tem um monte de coisa de referência aí. Ruas, condomínio, parques. Se eu não estou enganado, tem um time de futebol chamado Belgrano, na cidade de Belgrano, e é o time que veio, o Barcos, que jogou no Grêmio, no Palmeiras, e fazia a combinação de pirata aqui, ó. Patrick é cultura. E também é da onde veio o Veguete, eu acho, do Barcos, de hoje em dia. Patrick é cultura de futebol, né Patrick? A memória é segurir para futebol, gente, vocês não têm igual. Não tem. Minha bonita! São de Gales? Tu viu a história lá? Ou não? Que história de quem? Diz que veio os carinha lá, tem ali o carinha, na verdade. Uma outra estátua ali. Uma outra estátua. Que é do cara que atracou aqui, e aí ele conversou com o governo da Argentina para explorar essa região da Patagônia, né? E ele era lá do País de Gales. Inclusive, tu vai ver várias... Olha a bandeira de Gales, né? Exatamente. Eu estava tentando entender por que tinha bandeira de Gales. Mas eu tive o do Rex, o dragão. Tem várias partes da cidade aqui que tu encontra essa bandeira de Gales. Aí é por causa, em homenagem aos primeiros colônicos galeses que vieram aqui, e descobriram várias partes da Patagônia e tudo mais, e ficaram por aqui alguns, né? Aí tem aqui, ó. O monumento todo aqui é para os colônicos galeses. Legal. Eles descobriram vários locais e não pegaram para eles. As Lilias Malvinas, teoricamente, é o pessoal de Gales, né? As Lilias Malvinas, se eu não me engano, é tanto que eles usam essa bandeira lá, eu acho. Então fica meio assim... Não, a Malvinas está ralada. É os argentinos, os galeses, os... É porque o Gales faz parte do Reino Unido. Ah, é verdade. Então, por isso que eu... Faz parte meio forçado, né? É, também, eles não queriam também. Eles não queriam, né? É, na verdade, ninguém quer, mas... Todo mundo fica. Ninguém quer, mas aí a Inglaterra manda, todo mundo fica. É, todo mundo fica. É bom falar que aqui tem um monte de praça de esportes, basquete, futebol, vôlei, futebol de praia, skate, patina. Aqui tem uma pista de skate. O que quiser. Então, um esporte aqui não falta. Aqui tem aproximadamente 100 mil habitantes, pelo que a gente estava vendo. E o pessoal diz que é pra tomar cuidado, né? Com os carros estrangeiros. Mas, andando aqui e tudo, a gente não sentiu nada de segurança. Tudo pra... Pelo contrário, a gente achou até muito seguro. É que talvez a gente está na parte mais nobre também, né? Pode ser também. É, não sei. Mas a gente está andando na orla toda, quase. É, exato. Não, mas acho que... Mas é, acho que lá pra trás... Pode ser. Mas, é, o pessoal diz pra ter cuidado com qualquer cidade, né? Na verdade, a cidade tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas a gente achou bem tranquilo, assim, por enquanto. Não tem uma sensação de que vão tentar mudar a nossa carteira, né? É, tem alguma cidade no Brasil, tu sai e tu fica tenso toda hora. Aqui não, aqui é tranquilo. Ai, que legal. Academia. Olha. Acho que sim, né? Tem o cima e... Gente, olha que escultura legal. Parece uma árvore, mas aí chega perto do copo e não é. É uma escultura. É uma hidra. Bem legal. Aqui, a maioria das coisas, olha, eles colocam made in Patagônia, fazer tours em Patagônia, Patagônia, pizzaria, Patagônia, não sei o quê. Você sabe que chegou na Patagônia quando tudo começa a ter o nome de Patagônia. Ele sabe que é legal, tá em tudo. Gente, olha que legal as esculturas. Nossa, é três mulheres, amor. Nossa, muito massa. Ali na frente tem mais. Olha aqui, eles estão de cabeça pra baixo. Que legal. Cabeça é aqui e as praias também. Então, gente, acho que de Porto... Porto, Madrim. É isso. A gente vai... Daqui a gente vai pra Kombi. Daqui aonde a gente vai pegar mais uma estradinha e começar um vídeo novo. Provavelmente a gente vai estar com a beleza da roupa. Pra onde que a gente tá indo amanhã? Reto. Sempre reto. Sempre reto na Rúpa 3. Exato. Mas vamos em busca de pinguins. Exatamente. Então não dá pra botar as duas coisas nos meus vídeos, senão o vídeo vai ficar gigante. Então, pra isso é hoje. Espero que tenham gostado. E beijinhos que ainda não é inscrito no canal. Puxa, se inscreva e até logo. Puxa, se inscreva e até logo.